Música Tá de lança e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Minha atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta rica no safada Senta malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Naquele pique, só corobrado Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com vendação perfeita Sete cerveja e maconha Minha coisa viciou Tá tudo curtir na onda Aquele pique, só corobrado Me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita Sete cerveja e maconha Minha coisa viciou É tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá atrás Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá atrás